Então, qual a importância simbólica dessa aproximação do Papa para aumentar a proteção dos povos indígenas? É sempre importante. O Papa é uma liderança mundial de uma religião que não é a maior religião, mas é uma religião importantíssima. Grande parte dos povos ocidentais são cristãos e, em particular, são católicos. É muito importante, não é? O Papa é um jesuíta. Teoricamente, os jesuítas são uma ordem que tem uma sensibilidade maior com a questão indígena, embora não tenha deixado também de cometer vários crimes. Contra essa nação, particularmente na história do Brasil, mas é importante. Eu só queria dizer o seguinte, a questão, que é outro tema, da demarcação das terras indígenas, é fundamental. Tem que ser demarcado porque está previsto na Constituição. É legal, isso tem que ser feito. E está demorando demais. Demorando demais para fazer. Agora, tem que colocar o seguinte, para essas pessoas o seguinte, eu vou lá, demarco e acabou a minha responsabilidade. De maneira alguma, certo? A minha responsabilidade continua e até aumenta, porque é responsabilidade do Estado manter essa reserva dentro dos padrões que devem ser aceitos e colocados para aquela população original que está naquela reserva. Eu defini por questões antropológicas, políticas e uma série de questões, aí eu preciso proteger. É como na questão dos Yanomamis, certo? Foi denunciado o que vinha acontecendo no governo Bolsonaro, tomou-se uma série de medidas e as informações que temos hoje é que, infelizmente, as ocorrências na reserva Yanomami estão iguais ou maiores do que ocorria no governo Bolsonaro. Quem o governo deveria pressionar que não está pressionando? Olha, tem três focos de preocupação, acho que nesse exato momento, com relação à demarcação e cuidado com os povos indígenas. Primeiro, os próprios Yanomamis. Houve um monte de estardalhado no início do governo Lula, hoje o Ministério dos Povos Indígenas, entre outros ministérios, estão operando, pedindo, pelo amor de Deus, por estrutura, por apoio, por logística. Ministério da Defesa, por favor, eu sei que você ajuda, ontem teve destruição de helicóptero, mas está faltando mais o Ministério da Defesa nesse ponto para levar apoio logístico. Dois outros lugares, Mato Grosso do Sul e Bahia. O pessoal fala sempre da Amazônia, mas Mato Grosso do Sul e Bahia são dois encalacramentos gigantescos onde morre indígena torto e direito.